Eu queria muito, sabe, ver um topete, assim, de quem será? Eu sinto saudade até de um topetão. Sei lá, assim, de um japonês meio safadinho. Tá faltando um japonês aqui. Aliás, o nosso GPS humano. Cadê você, Josmy? Fala, Caco. Fala, Marcia. Vocês estão com muita saudade de mim aí no estúdio? Sim, muita. Estamos morrendo de saudade de você. Mentira, eu não tava nem lembrando mais de você fazer a parte do programa. Não, Josmy, eu queria dizer que eu sinto sua falta. Eu sinto sua falta porque você é a única pessoa que faz massagem nos meus pés aqui nesse programa. Ô, Caco, você era fã de desenhos animados japoneses nos anos 90, que nem eu? Cara, cavaleiro do Zodíaco, eu adorava aquela bagaça. Era muito bom, cara. E que signo você é? Eu sou de... Peixes. Peixes, tá bom. Obrigado. Olha o cavaleiro de peixes aqui, Caco. Ah! Muito bom. Manda um oi aí, pessoal da Mix TV, do Vírgula. E aí, galera da Mix TV, do Vírgula. Mano, ele tá muito bom. Caco, não é mesmo? Rafa? Osvaldo. Adorei. Caco, não é mesmo? Vai ser Osvaldo agora. E aí, Osvaldo, tudo bem? Osvaldo. Ô, Rafa, pede pra ele fazer uma dec... Desculpa, Osmar. Pede pra ele fazer uma homenagem, assim, uma declação de amor pra Marcinha. Só um galera. Pra mim mesmo? Ó, eu vou mostrar agora o trio. Eles são os mais assediados aqui do evento. Não quer. Mas, ó, o Rick de Fênix tá fazendo sucesso, Cavaleiro de Peixes, mas ele aqui, ó, carisma puro, Cavaleiro Ceia de Pegasus. Faz uma foto de Pegasus aí. Olha! Meteora de Pegasus! Faz, ó, Meteora de Pegasus. Meteora de Pegasus. Caramba! Cara, o cara é muito... Gente, Josmin, você vai sair daí fantasiado. Eles não passam cinco minutos sem dar uma entrevista. Como é que é esse dia de celebridade aí pra vocês? Por que você... Não, não. Olha que marrento! Ah, tá todo mundo com vergonha de você, Osvaldo. É que assim, eu acho naturalmente, quando é entrevista. Olá. Você viu que eles são marrentos, né? Já viram a celebridade aqui. São. Ô, Josmin, por que você não está fantasiado? Fantasiado não, você não tá cosplay-izado. Exato. Eu tô fantasiado de fotógrafo, videomaker, repórter. Tô sem maquiagem. Então, ó, o cabelo tá todo zoado aqui, ó. Ah, por isso que... Não, desculpa, é o que eu queria falar. Por isso que você tá de óculos de som, né, Safadinho? Mostra aí seus olhinhos pequenininhos, bonitinhos. Eu tô com olheiras, ó. A Mari Mey que vai brigar se você aparecer no ar, assim. Então, a única pessoa fantasiada aí é você, né, Josmin? Porque o resto é tudo cosplay. O resto é tudo cosplay. Na verdade, sim. Mas a galera tá aqui firme e forte no cosplay, na Anime Friends, que rola esse fim de semana ainda aqui no Campo de Marte em São Paulo. Ainda tem ingresso. E a galera tá, meu, motivando o cosplay, que cosplay é uma coisa que tá increscente aí. O pessoal do Virigua gosta bastante de ver galeria aí. Em breve eu vou fazer um videozinho também pra gente mostrar no site. Ô, Josmin, você não achou o Rio aí, não? Não, o Rio veio. O Rio não veio, né? O Rio não foi, né? E só uma curiosidade, já que você tá aí, você tá, tipo, todo malandrão. Vem pra cá comigo, Marcelo. Vamos ficar aqui do lado do Josmin. Já que você tá todo malandrão aí com a galera, o que que tem atrás de vocês aí? Tipo, são lojas, assim, a galera vende coisa também? É pra cosplay? Vamos dar uma passeada, vem. Só mostra um pouquinho aí pra gente poder se ligar nessas coisas todas. Eu tô com meus cavaleiros zodíacos de segurança pessoais. Muito legal o Josmin andando e a galera atrás. Aqui na Anime Friends, ó, tem estande pra comprar coisa, tem todo tipo de roupa, camiseta, pulseirinha, tudo de super-herói, tudo da cultura geek, a galera curtindo aí. Boa. Ô, Josmin, quando vai? E aqui ainda tem palco com show, palestra. Até quando que vai mesmo? Vai até esse domingo, ainda tem ingresso. E o pessoal tá bem cheio, tá lotando, mas agora é meio de férias, né? Onde que é mesmo? Tá rolando? Campo de Marte, aqui na Zona Norte de São Paulo. Boa. Bom, então acho que dá tempo de você trazer alguma coisa pra gente, né? Compre uma camiseta. Me traz um presente, eu quero um presente. É. Ó, a nossa juba de leão fez tanto sucesso essa semana, que eu vou levar uns presentinhos pra gente usar semana que vem. Boa. E o que dá pra perceber muito é que tá muito legal, assim, tem muita coisa... O que que essa pessoa do seu lado... Eu adorei. Josmin, você tá perdendo. Existe uma pessoa tímida, que tava tímida pra falar do seu lado, mas tá toda arreganhada, toda safada. E essa carinha que ele faz? Ó, ó. Faz uma... Você tem rede social pra seguir, pregas? Tenho, sim. Fala sem Instagram. Eu não tenho Instagram. Ele não tem Instagram, Cassandra. Ele não tem? Gostei. Pergunta qual é o tom de... Procura, procura no Face, chama meus amigos, quem me conhece sabe. Procura no Face. Ele já é famoso, Cassandra. Ele não precisa... O Josmin. Quem conhece sabe. O Josmin. Só tem umas... Um milhão de juízes. 300 pessoas no Face. Tá bom, já. Fala, Cassandra. O Josmin. Olá, gente. Eu vou te deixar em paz. Só pergunta pra ele ou pra ela uma coisa, que eu não sei se é menino ou se é menina. Qual é o tom de tinta que ele usa ou ela usa no cabelo? Dica de moda. Estão perguntando qual que é a tinta do seu cabelo. Mas agora você pode revelar seu segredo ou não. Não é tinta nenhuma. Ah, duvido. Vai, Turão. Ela é muito humilde. Ela é muito humilde, né? Que figura. O pessoal é muito humilde. Adorei, adorei. Esse é o Cavaleiro de Pegasus. Super herói na TV, mas aqui é marrento, viu? Muito bom. Presente dos amigos no Facebook e tudo mais. Josmin, obrigado, viu, cara? Se tiver mais alguma coisa bacana rolando por aí, acontecer qualquer coisa, chama a gente pra gente poder mostrar pra galera. A gente tem um tempinho ainda. São 1h20, mais ou menos. Repita, Kakumi, 20. Vamos lá, 20. Qualquer coisa a gente volta com você daqui a pouquinho, tá bom? Tem alguma curiosidade que você ouviu aí? Já prepara alguma coisa pra você voltar daqui a pouco. A curiosidade é que a gente tá no meio do inverno e o pessoal tá sofrendo com o calor aqui. Nossa. Chupa. É bom que emagrece. Já pega o bronze na tela do rei. Muito bom. O pessoal tá tudo bronzeado de armadura aqui, ó. Pô, Josmin, valeu mesmo, viu, cara? Obrigado mesmo aí pela correria. A gente tá sentindo sua falta, tá? Tô sentindo. É do fundo do nosso coração. Josmin, pra finalizar geral, você acha que o cerebelo emagreceria, tipo, estando de cosplay? Ó, ó, vou flagrar o momento. Ele não viu nada. Ele não dá. Ele tá sendo assediados aqui, ó. Bom, daqui a pouco a gente volta com o Josmin, então, direto lá, né? Tá muito bacana.